E aí, todo mundo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA 4 E estamos aqui com mais um mod muito da hora para o jogo Dessa vez uma Saveiro Quadrada O modelo de Saveiro Quadrada eu acho muito bonito mesmo, eu acho muito da hora A Saveiro Quadrada, além de ser uma Saveiro Quadrada, ainda é turbo, o carro está muito da hora mesmo Vamos voltar logo pegando o carro Olha o tiozão loucão aqui, olha o tiozão, beleza? Vamos primeiramente trocar de personagem, só para variar um pouco mais daqui o Nico Model Spawn, peraí, fui errado Vamos lá no Model Spawn, aqui, peraí, Model, Model Spawn Model Spawn aqui, vamos lá pegar um personagem completamente aleatório Vai ser esse aqui O que é esse aqui? Opa, esse aí, não consigo pegar não? Não estou conseguindo pegar não? Ah, o que está acontecendo? Vai no Model Spawn, Model, Model Spawn, cara de Spawn não, Model Spawn Está aqui, Model Spawn Bom, parece que eu estou em missão em progresso Como eu estou em missão? Ah, não estou em missão nenhuma, só se iniciou automaticamente uma missão Acho que foi isso que aconteceu Bom, eu estou num ponto do jogo Que para quem não sabe eu faço o modo história do GTA IV Eu tenho uma série do modo história do GTA IV Se você não conhece, estou deixando o link da playlist do modo história Aqui na descrição do vídeo Estou fazendo o vídeo do modo história E acho que eu estou num ponto do jogo que a missão iniciou automaticamente Então, eu tenho a missão automaticamente iniciada Eu preciso ir, não sei aonde, tipo, ir numa loja de roupas Ou numa casa minha, colocar um terno para ir num casamento No casamento do Roman Só que eu não vou fazer isso não Agora estamos aqui com mais um mod muito da hora Não estarei fazendo o modo história agora, claro Agora é só um vídeo com mais um mod Não um vídeo do modo história Então vamos lá pegar o carro É uma Sabero Turbo E uma coisa muito legal Que ela substitui um carro muito forte aqui do jogo Substitui o Sultan RS Temos aqui o Sultan Que é um Gol Turbo também Eu já fiz vídeo com esse carro aqui Se você ainda não viu Estou deixando o link aqui na descrição Tem uma playlist na descrição Que você pode estar vendo Os outros vídeos que eu já fiz O cara morreu atropelado ali Você pode estar vendo a playlist aqui na descrição Mais aí mods para o GTA Sanders E também para o GTA IV Que vale muito a pena Então como eu estava falando Essa Sabero Turbo Substitui o Sultan RS Que é um carro muito, mas muito forte Aqui do jogo E olha só Que da hora Que Sabero bonita Sabero Não está escrito Sabero não Eu pensei que tivesse Sabero O que está escrito ali Bom, eu sei que está escrito muito bem ali Está aí, está da hora demais Está muito bonita essa Sabero A placa é de São Carlos São Paulo Está bonitona demais Vamos ver se está Turbo mesmo Está Turbo E saiu que saiu patinando O que é isso? Olha lá O que é isso? Olha o quanto que patinou O negócio está muito Turbo Eu vejo muito, muita gente Turbinando essa Sabero Turbo Ela fica da hora Tipo, está um Turbo nela Fica muito louca Pegando a Sabero normal Colocando um Turbo Fica muito da hora E aqui no jogo Tipo, o mod É para ser um mod Turbo E é legal que substitui um carro Muito rápido do jogo Porque aí realmente parece Que é um Turbo Na caminheta Que é realmente Turbo Podemos ver aqui O semáforo está fechado Vou deixar o semáforo fechar Fazer um arrancadão Tiazinha do outro lado Tiazinha do outro lado Tiazinha do outro Sabero Vamos Tiazinha Vamos então Vamos 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 Tiazinha Vamos Vamos junto Vamos Patinar aqui Já cantar um pneu louco Olha lá Que isso Que força brutal Essa Sabero Tem mais uma Sabero aqui Vamos no Tiozão Tiozão acho que é mais da hora Para fazer um pega com ele Fazer um corridão com o Tiozão Fechou? Está fechado? Está fechado Tiozão Vou dar um tirinho em você Espera aí que eu vou dar um tirinho Eu joguei a granada Não Joguei a granada Que que é isso? Joguei a granada Eita nós Joguei a granada Vai dar pau Eita nós Que que eu fiz ali Vamos embora Vamos fugir com a Sabero Turbo linda demais Essa Sabero aqui Muito bonito Vamos que vamos E vai patinando em alta rotação Devemos estar no que? Numa quarta Numa terceira agora E mesmo assim A rotação está tão alta Que faz ela patinar Está muito louco isso aqui Está muito insana Essa Sabero Vamos cortando o trânsito aqui Cortando estilo motoboy Uou Arrampando já Opa Aí fiz um 360 Muito louco Vamos sair patinando de novo Vamos destruindo um pneu Cada rolê é um pneu novo E o legal que solta o turbo Como o Sultan RS É um carro turbo aqui do jogo É um carro muito forte Um carro esportivo Ele solta esse fogo no escapamento E aqui Também faz isso Olha que coisa da hora A gente acelera Em algumas trocas de marcha Solta o fogo ali no escapamento Se liga só Tá Eu vou tentar reduzir aqui Trocar de marcha Normalmente quando a gente troca Tipo da primeira Para a segunda Tá Não vai agora Deixa eu parar a caminhete Vamos acelerar do zero Agora Vai lá Daqui a pouco dá aquela espirrada ali Com o fogo Olha lá Que da hora isso aí Dá aquela espirrada ali Com aquele fogo De novo agora Como tá louca Essa saveiro quadrada turbo Tá muito top Esse mod A estabilidade Tá muito boa mesmo Tá aí demais Em geral assim O mod tá bem na hora mesmo Vou estar parando daqui a pouco Pra gente tá vendo O interior dela Pra ver como é que tá E vamos que vamos Aqui ó Vamos rampar aqui ó Uou Opa 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 Vamos pisando ó É legal que o cara pisa O negócio vai O negócio tem muita força E o mais legal ainda É que esse Sul TRS Tem a atração dianteira Então o mod obviamente Fica com a atração dianteira também Que deixa ainda mais realista Ainda mais da hora O cara pisa O negócio sai que sai patinando muito Vamos mudar de cor Vamos ver as outras cores que temos Apesar que essa cor tá muito bonita Eu vou no time primeiro Vamos colocar de dia Vou colocar aqui 12 horas Ou 18 horas 12 horas melhor Tá aí 12 horas Colocar aqui em car options Temos aqui Eu vou dar um fixed car primeiro Pra tá consertando Pronto tá nova Vou dar um cleaner Claro também Clean car aqui Pra tá lavando ela Essa roda aqui Tem uma roda bem bonita ó Que roda da hora E vamos lá Temos aqui a vermelha Bonita Azul também Muito bonita A pretona claro Muito linda A verdona também Fica muito da hora Em geral todas as cores Ficam bonita A branca também fica muito style E a laranja Que também fica muito top A laranja ficou Pra chamar atenção pra caramba Fica muito da hora O volante eu acho muito bonito Esse volante que tá sendo usado nela Também acho que é um volante Que eu acho muito da hora Inclusive acho que é um volante Não original dela não Pelo que eu me lembre Não é original Esse volante não Acho que é um volante Que precisaram de pegar De outro carro Colocaram aí Ou um modelo tipo Diferenciado de volante Acho que não é original dela não Isso aí ó Bem na hora mesmo Vamos tá parando agora E vamos tá vendo por dentro dela Ver como é que tá a modelagem Em geral Por dentro Vamos ver se tem algum som Aqui na caçamba Eu acredito que não Acho que não tem nenhum som Mas vamos tá abrindo pra ver Talvez tenha um pancadão Aqui na caçamba ainda Tá muito ligeiro Eu vou rompar aqui ó Vai Ah não deu Opa passei Beleza Ô Nico Vai morrer Nico Nico é o Nico Levanta aí Nico Levanta e perdeu o sangue aí ó Eita nóis hein Perdeu o sangue aí Nico Vamos lá pegar essa verde de novo Ih caramba Nem vou conseguir pegar Tá eu pego outra Não tem problema não Vamos pegar outra Essa aí já era Vamos lá spawnar outra Saveiro Vamos aqui no car Car spawn Tá lá o Sultan RS Sultan Sultan Lá embaixo Sultan aqui em cima Sultan RS Temos azul Outra azul Azul mais claro Outro modelo de azul Laranja como estava Marrom Uma rosa roxo Ó a pink aqui ó Da hora também Vertona Caramba que louco Esse modelo aqui ó Pra chamar muita atenção Muito top também Várias várias cores Super da hora Como tem cor bonita Pra vocês saberem Ó essa aqui não tem a lona É não tem som não Essa aqui é o modelo sem lona Ó essa aqui já é aquela do lado Já é modelo com lona Tá pegar a vermelhona Meio vermelho escuro Tá meio muito da hora E qualquer aceleradinha O negócio sai patinando Tô parado Dá uma pisadinha Já sai patinando Agora não patinei Porque eu só pisei e freiei Mas aqui ó Tô parado Vou pisar O negócio sai patinando Gastando um pneu Violento levantando Fumaça Que da hora Essa saveira turbo Tá vamos parar aqui E vamos aqui no Open wall doors Car spawn Open Ah peraí Car spawn não Vamos aqui em car options O open wall doors E vamos tá vendo A modelagem dela por dentro Ah em geral Tá muito bonito Ah abre a porta Nico Pra que fechar a porta Nico Deixa a porta Abre a porta Nico Vai ver que jeito por dentro Vamos lá Não tem nem arma Pra tá mirando aqui Eu posso mirar com a granada Dá pra mirar assim Com a granada mesmo Aqui ó Por dentro tá muito bonito O painel muito bem feito Em geral Por dentro a modelagem Está espetacular Tá muito bonito Esses bancos aqui ó Caramba que banco da hora hein Claro que não é o original dela Banco personalizado Bem da hora mesmo Muito top esses bancos O painel em geral Tá em geral não só o painel Em geral tudo aqui Tipo toda a caminhete por dentro Está muito bem feita Tá muito bonito Porta em geral Tem até mesmo o vídeo elétrico Isso aqui também é coisa modificada nela Modelo original não tem não Tá aí ó Muito top mesmo O câmbio também Duvido que a saveira aqui Duvido não A saveira não tem esse câmbio não Os caras mudaram até mesmo o câmbio Sai daí Nico Sai daí Nico Não é pra ficar dentro da saveira não Tá muito top a modelagem Tanto por fora Quanto por dentro O motor tá cheio de detalhes Como tá bonito esse motor aqui ó Quanto detalhe Tudo bem modelado E claro tá aqui o motor turbo Cheio dos negócios aqui pra ser turbo Cheio das coisas que eu não entendo muito bem Mas sei que é turbo pra caramba Que o negócio Cheio de coisas diferenciadas Esse negócio aqui ó Essa parte aqui é negócio de turbo Eu não entendo muito bem de turbo Mas eu já conheço mais ou menos as peças E a bateria A bateria é a minha empresa É a empresa Moura Se você quiser a bateria Só pegar aí ó Tá ligado Do Moura aqui Estou dando as empresas Moura aí ó Se precisar a bateria pro seu carro Aí passa lá na empresa lá e pega Viu? Precisa uma bateria Chega na empresa lá Pode pegar lá pra você lá Diz que você acompanha o canal E só pega de uma bateria pra você Que o pessoal já entrega pra ti hein Pode pegar de bola na empresa Só pedir lá Que diz que acompanha o canal Aí que eu já te entrego uma bateria Bem de boa O pessoal já entrega uma bateria pra você Aí ó Bateria Moura Bateria de qualidade Então tá aí ó Zoa zoa Já vai ter gente pensando Que eu sou mesmo dono Da empresa de baterias Mouras Não sou dono de nada não Só tô zoando Mas é a bateria Moura aí ó Pode comprar Cada hora É legal que eu fiz uma publicidade Nem sei se eu usei já a bateria algum dia Bom nem lembro Bom nem sei Mas tá aí ó Não sou dono de empresa De baterias Moura não Mas tá aí ó Se quiser passar lá e pegar uma Fica à vontade Aqui só o bug Que o capô decapa lá A gente atravessa ele né É uma maravilha Você vê ele pro outro lado Já aqui ó Tá perfeito O único bug mesmo é esse aqui ó Que você consegue ver Decapa lá Por dentro do capô né O pequeno bug isso aí Mas tá muito top Vamos dar mais um rolê com ela E se você curte carros brasileiros Eu já fiz alguns vídeos Em servidores MTA Com carros brasileiros Servidores MTA Pra quem não conhece É com carros brasileiros Com carros Só Praticamente só carros brasileiros Tá aparecendo um vídeo Aqui no canto da tela Se você ainda não viu algum vídeo Se você ainda não viu algum vídeo lá Se você ainda não viu esse vídeo Que está aparecendo Aqui no canto da tela Recomendo muito Tá assistindo Que é um vídeo Com carros brasileiros Lá no GTA Multiplayer No MTA Multiplayer No GTA Sandras Multiplayer Então se você ainda não viu esse vídeo Recomendo muito Tá assistindo Pode estar dando um clique Nesse vídeo Que está aparecendo No canto da tela Que ele vai tá abrindo em Otaba É um vídeo Bem na hora mesmo Com carros personalizados Lá no MTA Lá no GTA Sandras Multiplayer Vários e vários carros brasileiros Vale muito a pena Tá conferindo Então se você ainda não viu Recomendo muito Tá dando uma conferida Pode estar clicando no vídeo Que está aparecendo Aqui no canto da tela Que ele vai tá abrindo em Otaba E você vai poder Continuar conferindo esse vídeo E depois conferir o outro Então Recomendo muito mesmo Tá dando uma conferida Que vale muito a pena É um vídeo aí Com vários carros Com vários carros brasileiros Inclusive Saveiros Bem na hora mesmo Então Se você ainda não viu Dá uma conferida aí E vamos dar mais um rolê Com ela E é legal que patina demais E claro O Sultr RS Como eu falei É um carro turbo Até mesmo o som Fica com o som turbo Fica com aquele espirro Quando troca de marcha Dá aquele espirro do turbo Bom Não sei se deu pra escutar O espirro do turbo Vou ficar um pouco mais em silêncio Pra ver se você consegue Escutar o espirro do turbo Vamos É um carro É um carro Não sei se deu pra escutar O espirro Mas ele dá aquele Tipo aquele Não sei como é que simular Esse espirro Tá ligado Não sei como fazer Esse barulho Mas dá aquele espirro Do turbo mesmo Bem na hora mesmo Aquele barulho lá Do turbo mesmo Muito top isso aí E vamos agora Bater de frente Em outro carro Aproveitar que estamos Em uma rodovia Vamos dar no meio De outro carro Pra gente estar vendo A danificação Aqui do veículo E o pneu já deve estar careca De quanto que a gente já patinou Caramba A gente patina pra caramba Vamos destruindo Destruindo não Mas vamos deixando marca É caramba Isso aqui é encontro É encontro aqui Opa Rolando encontro aqui Rolando encontro Opa galera Galera do encontro aqui Clube da Saveiro Clube da Saveiro Quadrada Da hora demais Top isso aqui Muito top Devemos estar gastando Um pneu de tânico Que a gente patinou Vamos deixando o asfalto Todo marcado De tanto borrachão Que estamos fazendo Vamos marcando tudo Deixando tudo o pneu Marcado no asfalto Que loucura Só preciso embalar agora Tá difícil conseguir Uma reta aqui Pra embalar Olha o clube dos motoqueiros Caramba Quanto motoqueiro Eita O que é isso Vários e vários motoqueiros Que da hora isso Caramba Quanto motoqueiro Que loucura Aí galera Beleza com vocês Tudo certo Quanto motoqueiro É o clube dos motoqueiros Aí dando rolê Vamos lá colocar Que o Slow Motion Embalar agora É bom que é turbo Embalar rapidamente Olha lá Já estou quase Confirando o Slow Motion Vai Próximo carro Vou pegar de frente Ih cara Vou embalar muito Uh Vou embalar muito Mas muito mesmo Vem táxi Vem Vem Slow Motion Vai dar no meio Desse carro aqui Desse taxista Vai Vai pegar Vai pegar violentamente Uou Nico voou Nico voando Nico passarou Opa Deu mortal aqui Olha lá Ralou as costelas Ali Ralou as costas Deu a cambota Bateu o grânio no chão Ali Ralou o cabelo Deu mais umas giradas Muito louca Vai levantar Tá bem Nico tá bem Nico tá vivo Ainda tá ótimo Isso aí não deu nada não Isso aí tá tudo bem Vamos aqui No tempo Colocar o tempo normal de novo Que Batida louca Vamos ver se danificou muito lá Nem conseguimos ver muito bem a batida Porque o Nico saiu voando Mas vamos ver Danificou Ah o negócio é forte hein Ah é O táxi danificou mais do que a Saveiro Táxi está coitado Foi Mas tá aí Danificou bastante Ô filha Ô filha Ô filha não O que você tá fazendo aí tio Você tá viajando Você tá pensando o que cara Não é porque eu bati Que você pode bater Eu posso bater porque é minha Não é porque eu bati Que você pode bater também Você tá errado Você não pode bater na minha Saveiro Eu gosto da minha Saveiro Dá licença Pera aí que eu vou manobrar aqui ó E nós vamos trocar a ideia Vamos trocar a ideia Deixa eu tirar aqui A polícia já tá chegando aí Pra ver igual a ocorrência Polícia militar de São Paulo Encostando aí Pra verificar o que aconteceu Bom senhor e polícia O cara aí ó Acabou colidindo comigo Eu vou ter que tomar providências Eu vou tomar providências Deixa pra mim então Sai daí Já deu uma porrada Dá licença Polícia tá vindo aí Preje não 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 O que é que eu sou violento Sobe Nico Pula Nico Moda tiro que o Nico é imortal Vou pegar a Saveiro Vou largar embora Tô pegando a Saveiro Tô larguendo embora Valeu Fala um abraço Para de estragar minha pintura Ô caramba Estraga a pintura Da minha Saveiro Ó o Amarok chegando aí também Dá licença Caramba Dá licença Dá licença Que eu tô indo embora E vamos fazer agora Aquela clássica caída De um prédio Pra tá vendo A danificação do veículo Vamos aqui no Car Optus primeiro Dá um Fix Car Consertei ela Vamos aqui no Time No Time não Vamos no Teleport Vamos lá para o Top do Waterdan Top do Waterdan E vamos cair Uou Olha só que da hora Então também já vou finalizando Esse vídeo por aqui Deixa o like aí no vídeo Se não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E claro Deixa o like aí no vídeo Why Slow Motion Opa Caramba como destruiu Destruiu muito Já na primeira queda Já destruiu pra caramba Caramba que da hora Olha já destruiu bastante mesmo Mas vamos destruir mais Ainda não destruiu Praticamente tudo Tem mais pra destruir É muito legal mesmo Tá vendo as danificações Dos veículos Aqui no GTA 4 Olha lá Cai mais uma vez Cai isso aí Boa Vai girando e rodando Rodando e girando Uhul Aí 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 Pega em cima de outro carro A vaca é em cima do prédio agora Configurar aqui o Slow Motion Coloquei Slow Motion As panas aqui no prédio Vai cair de Tipo de trás Aqui é o Uou Danificou o outro lado Agora formou ali Tipo formou um bico Na parte traseira da saveira Formou um bico ali Pegou um pouco de cada lado Agora pra finalizar Vamos cair mais uma vez Então também já vou finalizando O vídeo por aqui Deixa o like aí no vídeo Se você não for inscrito no canal Inscreva-se E vamos cair pela última vez Aqui pra ver A danificação em geral Do mod Mas é um mod Muito top mesmo Do ao longe dele Você encontra Aqui na descrição do vídeo Vai Cai na estrada Ah não vai cair em cima da estrada não Queria cair na rua Vamos teletransportar de novo Eu quero cair direto na rua Agora vai Vai na rua Na rua Ah vai no prédio de novo Não caramba Eu quero cair na rua Que caia direto na rua Ele baixa aqui E acaba me jogando lá pro prédio Não não quero cair no prédio não Agora vai Agora sim Agora sim Vai cair mais no canto do prédio Aí Aí Na rua Na rua Na rua Agora Não vai no prédio Vai na rua Vai no prédio Vai no prédio Vai no prédio de novo Caramba Eu não queria cair aqui não Nossa Velho Que isso Destruiu muito Já foi Aqui ó Mas tá andando Ele tá apaixonando pra cair Caramba É muito forte O negócio tem muita potência Tá lá queimando o pneu ainda Vamos cair pela última vez agora Então é isso aí Muito obrigado pra assistir E Vamos cair lá embaixo Pra finalizar com o estilo Agora vai cair na rua Vai cair na rua Coloca em time slow motion Slow motion Não vai pegar nenhum carro Mas vai cair aqui De roda pra cima De lado Uou Então ele ficou muito agora Quebrou a vitrina da loja Então agora sim Muito obrigado pra assistir Deixa o like no vídeo Adiciona o vídeo A seus favoritos também E se não for inscrito no canal Inscreva-se Então é isso aí E tchau Boom Obrigado.